Oi, boa tarde, meu nome é Samyla, estou aqui na AMI. E sobre tecnologia, as ferramentas que a gente mais usa aqui é o WhatsApp, o Facebook e o Instagram também. Já tivemos um pouco de experiências em várias redes sociais, mas foram essas que tiveram mais resultado e sobre o Facebook, a gente usa ele para divulgar nossas parcerias, nossos produtos e também com uma ferramenta que a gente conheceu agora, que é o Facebook com publicação patrocinada, a gente consegue o envolvimento de mais pessoas na nossa página. Ele acaba levando os nossos produtos para pessoas que nem conheciam a marca, então assim, abrange um número maior de pessoas.